Quando eu for alimentar as galinhas do meu bolo, a gente tem um lema, que é chuva ou sol, nada nos impedirá que somos mais fortes. Essa festa que as florestas se transformam... Amanheceu, bom dia. Amanhecemos com vida, amanhecemos juntos, mais uma vez. Não preocupe em entender a vida. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Deus te abençoe, esse é o nosso bom dia, nosso bom dia animado, encorajado, ao vivo, estamos aqui ao vivo. Graças a Deus, por mais esse dia que amanheceu, um dia maravilhoso. Maravilhoso. Como temos dito, nem todos os dias são bons, mas há algo bom em cada dia. É só observar que há algo bom em cada dia. Nós temos algo muito bom no começo desse dia. É com as irmãs Laine e Laiane cantando Eis-me aqui. Pai, as lutas não cessam. Temo, não consegui, pai, não sei o que fazer. Só não quero sair do meu dever. É tão difícil lutar Quando não existem forças É tão difícil Prosseguir Sem saber aonde ir O meu coração anela Mais e mais de ti, Senhor Minha fé te espera Guia-me por teu amor Eis-me aqui, Senhor Cobre-me, Senhor Em tua palavra Eu quero caminhar A vitória Minha coroa Minha coroa Vou no fim Nesta jornada Encontrar Minha coroa Minha coroa Minha coroa A CIDADE NO BRASIL 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 Melhor dizendo Capítulo 3, verso 14 14 e 15 E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve Isto diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Somente o verso primeiro Para a nossa meditação E ao anjo da igreja que está em Laodiceia Que é a sétima era Que é a última era E essa última era Vai terminar com arrebatamento A era de Laodiceia termina com arrebatamento Isso diz o amém Está vendo? O amém É o fim É a última era É a última carta É a última dispensação Então isso diz o amém Testemunha fiel e verdadeira O princípio E o fim Da criação De Deus Muitos mistérios As coisas reveladas são para nós E para os nossos filhos As coisas ocultas são para Deus Mas nós temos A revelação De tudo que nós precisamos saber Para alcançarmos a fé de arrebatamento Nós temos Na revelação de Jesus Cristo Através do sétimo ano A abertura dos selos E como disse no início Não preocupe em entender a vida Viver Ultrapassa Faça qualquer entendimento Se a gente ficar tentando entender a vida A gente acaba se embaraçando Porque a vida é um mistério A nossa vida é um mistério Eu estar aqui hoje Sentado aqui Pela fé Sentado com muitas famílias É um mistério Que não tem explicação É A única coisa que a gente sabe É que Deus não terminou Com a gente ainda Porque o dia que ele terminar comigo Ele me levará Em paz para o lar Assim diz O nosso profeta Agora Lembre-se Isso vem no final Da sétima era Da igreja O cordeiro Sairá De cena Cordeiro sangrento Que João viu E o leão Entra em cena O ancião Anunciou o leão E quando João olhou Viu o cordeiro Porque ainda era Hora do cordeiro Fazendo O trabalho Da intercessão Da mediação Isso vai até A entrada Do último eleito Agora Isto vem Na sétima era Da igreja O cordeiro Sai de cena O sangue Sai do propiciatório Sai do santuário E aí Entra o leão Isso acontece No final Quando os mistérios De Deus Serão abertos Agora observe Com bastante atenção Isto é algo Que precisa Que você precisa Entender A noiva A noiva Precisa entender Isto E para que Possa entender Tem que haver Um interesse Por isso As irmãs Os irmãos Até mesmo Até mesmo As crianças Irmão João É só entrevistar As crianças Para você ver Se elas não Estão Entendendo Estão sim E nós Pastores Temos a Comissão De Deus Para passar Isto Para a igreja Eu não posso Falar assim Não O meu ministério É arroz Com feijão Mesmo É pegar O dízimo Do povo E pregar Os rudimentos O batismo E está bom Demais Isso é enganar O povo Nós Pastores Temos a comissão De mostrar Isto Para a igreja Porque senão Ela nunca Vai alcançar A fé De ser Arrebatamento Ela vai alcançar A fé Só de ser Desimista E receber Cura divina A mensagem Não é arroz Com feijão Não A mensagem É profundeza Nós temos que deixar Os rudimentos E aprofundar Aprofundar Nisso aqui E as irmãs Os irmãos Não podem Tratar isso Com desprezo Falar Ah, eu não entendo Isso Eu não entendo O selo Se for para a minha igreja Para escutar O selo Eu não vou Porque eu não entendo Isso Isso é desprezar Desprezar A revelação Precisa haver Interesse E eu sei Que há interesse Estou falando Com uma igreja Que tem interesse Tem prazer De ouvir Isso Agora Ele está fazendo Sua obra Mediadora Fazendo Intercessões Pelo crente Ah, irmãos Só isso aqui Dá vontade De a gente Como diz o profeta Esconder num canto Ali e chorar Agora Ele está Fazendo Agora Ele está Balindo Agora Ele está Sangrando Esse cordeiro Está sangrando Ainda Não parou Não João viu Isso lá Na ilha De Pátimos O cordeiro Ainda Está sangrando Ele está Fazendo Sua obra Mediadora Fazendo Intercessão Por mim Pelo irmão Pela irmã Pelo crente Meu Deus É por isso Que nós Meditamos Assim Se eu olhar Para mim mesmo Eu não vejo Possibilidade Nenhum de ir Para o céu Não Mas quando eu Olho para isso Eu não vejo Possibilidade De eu perder O céu Não De eu estar Fora do céu Por dois mil Anos Podemos dizer Por mais de dois mil Anos Ele esteve Lá atrás Um cordeiro Agora Ele está Avançando Desde a eternidade Para tomar O livro Da propriedade Documentada E para abrir Os selos E revelar Os mistérios Quando No tempo Do fim E ao anjo Da igreja Que está Em Laodiceia Diz Escreve Isto Diz O amém O amém É o fim Quando o cordeiro Toma o livro É o fim Aí o profeta Responde assim Vocês entendem A congregação Diz amém Muito bem Vamos prosseguir Então Aí irmão João Falaram em selos Em dez minutos É só a pinceladinha É só a fatiazinha Do bolo Mas vamos Vamos parar Com isso aqui Por dois mil anos Mais de dois mil anos Ele esteve lá Um cordeiro Logo Logo O leão Vai rugir Porque o ancião Estava certo O ancião Diz O leão Mas até agora O leão Não entrou em cena Ainda É o cordeiro Sangrando O cordeiro É Jesus O leão É Jesus Em diferentes Em diferentes Operações Em diferentes Etapas O ancião Estava certo O João Estava certo O cordeiro Estava certo Mas ao final Desta sétima Era Isto diz O amém O cordeiro Sai O leão Entra Juízo Juízo Grande Tribulação As vezes Eu falo assim Você pode ignorar O arrebatamento Viu Adolescentes Jovens Os jovens São mais tendenciosos A isso Ah Eu não quero saber De arrebatamento Não Tá Pode ignorar Ignora o arrebatamento Eu quero ver Você ignorar A tribulação Depois que o arrebatamento Acontecer Aí que é Não falo comigo Em arrebatamento Não quero saber De arrebatamento Não falo comigo Nisso Tá Pode ignorar E a hora que o arrebatamento Acontecer Você pensar assim Agora eu tô dentro Da grande tribulação Agora eu não tenho Mais oportunidade Vai ignorar A grande tribulação Você vai poder falar Não Não fala comigo Grande tribulação Não Mas você vai estar Dentro dela Aí Você vai ver O sexto selo Explodir Se cumprir É só ler Apocalipse 6 A abertura Do sexto selo Juízo Grande tribulação Até aí A gente vai Em poucos minutos A gente pode ir Até aí Meu Deus Que ninguém Espere até ser Muito tarde Jovens Adolescentes Crianças Adultos Famílias Vamos dar valor A isso O cordeiro Já está Saindo O cordeiro Já está Levantando Do trono Da misericórdia E depois Vai sentar-se Como leão Como juiz Hoje Ele ainda Diz Vinde a mim Todos os Vós que está Escansados E oprimidos Eu vos Aliviarei Suas mãos Estão Estendidas Mas Muito em breve Seus olhos Serão como Chamas de fogo Seus pés Como latão Reluzente Será Juiz Ai Ai Do mundo Ai Do mundo Ai Do mundo E suas Concupiscências Ai Daqueles que Ficarem aqui Quando o sexto selo Estiver Se desenrolando Quando o juiz Estiver varrendo A terra Toda a terra Estará sendo Banhada Pelo terceiro Batismo Oh meu Deus Graças a Deus Que antes disso Haverá um Arrebatamento Ao fim da era A noiva de Jesus Cristo Será arrebatada Depois Explode O sexto selo A grande Tribulação Aqui na terra Durante Aquele período De três anos E meio A noiva De Jesus Cristo Estará Na glória Nas Boudas Do Cordeiro Graças a Deus Que nós estamos Dentro Disto Eu faço Parte Disto No nome De Jesus Cristo Diante Desta Grande Verdade Desta Grande Revelação O câncer Se torna Pequeno A cura Se torna Tão Fácil Para aqueles Que estão Doentes Pode falar Agora com fé Pelo poder Desta Revelação Eu já Estou Curado Eu já Estou Curada Abençoa Todo teu Povo Pai Com a Benção Da tua Palavra No nome De Jesus Cristo Nós Oramos Amém Amém Queridos Irmãos Não dá Mais É somente Isto Fique com Deus Até amanhã Fique com Deus Um grande Abraço A todos Amém Não sou Nada Em Ninguém Aos teus Pés Me Encontro Vazio Incapaz De Lutar E Vencer Me Entrego Ao teu Grande Poder É tão Difícil Lutar Quando não Existem Forças É tão Difícil Prosseguir Sem saber Aonde Ir O meu Coração Anela Mais Mais De ti Senhor Minha Fé Te Espera Guia-me Por teu Amor Eis-me Aqui Senhor Cobre-me Senhor Em tua Palavra Eu Quero Caminhar A Vitória Minha Coroa Vou No fim Nesta Jornada Encontrar Eis-me Aqui Senhor Cobre-me Senhor Em tua Palavra Eu Quero Caminhar A Vitória Minha Coroa Vou No fim Nesta Jornada Encontrar erver Amor 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 Will